É, e quem está em busca de um emprego ou de uma nova recolocação no mercado de trabalho muitas vezes encontram dificuldades em como se portar diante de uma entrevista de trabalho. Na fase do processo seletivo de entrevista podem surgir perguntas inusitadas ou questões que o candidato não se sente à vontade para responder. Especialistas no assunto garantem que as dúvidas precisam ser esclarecidas neste momento, desde que seja de forma educada e natural. Hoje a gente conversa com a Andréia Anveres, que é coordenadora de uma seleção de uma das maiores empresas de consultoria de RH do país. Andréia, seja bem-vinda à TV Pai Eterno. Bom dia. Bom dia, Tiara. Andréia, e como lidar com essas perguntas difíceis? A primeira pergunta, eu acho, para a gente começar essa nossa entrevista é a seguinte. Como o candidato deve lidar com as perguntas difíceis? Então, no primeiro momento ele precisa se preparar para a entrevista. Quando o analista entra em contato com ele, ele traz ali um briefing da oportunidade. Então, ele tem um tempo para fazer a análise dessa oportunidade e se preparar para a entrevista também. Preparação, ela é fundamental. E o que dizer em uma entrevista de emprego, por exemplo? Então, normalmente numa entrevista de emprego, o profissional, ele quer conhecer, né? O analista, ele quer conhecer um pouco mais esse profissional. Então, ele vai conhecer um pouquinho do dia a dia dele, ele vai trazer algumas perguntas voltadas a competências técnicas. Ele vai trazer experiências que ele vivenciou em empresas passadas para que a gente consiga identificar e linkar esse profissional a oportunidade na qual a empresa tem hoje e está oferecendo. André, uma dúvida bem comum é, por exemplo, o candidato está lá para fazer a entrevista de emprego e quer perguntar sobre o salário. E às vezes esse assunto não chega logo, às vezes está terminando e o candidato imagina que não vai surgir esse bate-papo. Como o candidato à vaga de trabalho pode questionar sobre a pretensão salarial? Olha, ele tem dois momentos, né? No primeiro momento, quando ele recebe o contato para falar da vaga, existem algumas vagas que nós podemos divulgar a faixa salarial. Um outro momento seria no decorrer da entrevista mesmo, de forma natural, porque a entrevista tem que ser conduzida nesse modelo natural. Então, é chegar para o analista, olha, eu gostaria de saber da faixa salarial para verificar se ela está dentro hoje do que eu busco, se sofre as minhas necessidades. E se o profissional não pode falar a faixa salarial, ele normalmente fala que está trabalhando com pretensão salarial e o profissional, ele precisa analisar a faixa salarial do mercado para o cargo na qual ele está concorrendo, sua última faixa salarial e também a pretensão que ele tem hoje, realmente um salário que supre suas necessidades. Então, ele tem que ser transparente também nesse momento de entrevista, não só de questionar para ele entender se está adequado a ele ou não, mas também quando o analista trouxer a faixa salarial, ele informar se está dentro do que ele busca ou não, para que ele não tenha uma frustração de início no trabalho. É muito importante essa pergunta da faixa salarial, realmente as pessoas ficam inseguras, pergunta ou não pergunta, terá esse momento, mas não tem problema algum em questionar. E a empresa que está contratando, André, ela tem por obrigação informar isso logo nessa entrevista de emprego? Depende muito. Tem empresas que têm essa possibilidade de divulgar logo no início, no início da convocação mesmo do profissional antes da entrevista, mas tem algumas oportunidades que o cargo acaba sendo sigiloso, eles trabalham com pretensão salarial e no momento do avanço da entrevista eles abrem a faixa salarial e se ele se identificar com essa faixa, ele dá continuidade no processo. Mas um analista, ele nunca vai chamar um profissional cujo salário esteja muito abaixo, é sempre muito próximo do último salário que ele recebeu. E assim, durante essa entrevista de emprego, pode-se falar em política nesse momento ou é melhor evitar esse tipo de assunto? Olha, normalmente nós não temos esse tipo de questionamento nas entrevistas, mas caso tenha e o profissional ele não tenha interesse em responder, ele pode trazer ao analista que não se sente confortável naquele momento em trazer aquele tema e aí ele segue normalmente para um próximo tema. Falando de política, tem a questão também da religião, né? É algo que também pode surgir dúvidas sobre esse assunto? Como que pode ser abordado pelo recrutador? Então, normalmente nós não abordamos esse tipo de questionamento, né? Porque a entrevista ela é muito embasada em competências técnicas, né? Pessoais do profissional, mas voltada ao dia a dia dele, como que seria a organização dele, ida, vinda, né? Para identificar e tentar conseguir colocar esse profissional na cadeira. Então, nós não seguimos com questionamentos de políticas, religiões, porque realmente pode deixar o profissional desconfortável na resposta. E a gente pode falar do último emprego quando estiver sendo contratado para um novo emprego? E isso assim, quando eu te faço essa pergunta, Andressa, a gente pode falar, por exemplo, se foi um emprego negativo, eu posso falar que foi ruim? Se foi positivo, eu posso falar ou é melhor nem falar nada? Não, é importante que ele seja transparente na entrevista, que ele traga todas as informações de como que era o dia a dia dele e quando ele traz algo negativo na visão dele, ele traz ali de que forma que ele identifica isso como negativo, o que causou essa saída, né? Qual caminho que ele poderia ter seguido, é um caminho diferente, não é? No que agregou aquela experiência para ele. Mas sim, é importante que ele traga todas as experiências dele, tendo clareza na vivência que ele teve ali de dia a dia. André, e um outro ponto que não tem jeito, quem está em busca de emprego, quem fez uma entrevista recente ou até mais antiga mesmo, sabe que ninguém gosta de falar sobre os pontos negativos e quase toda entrevista de emprego tem aquela famosa pergunta, né? Para o candidato, como que o candidato pode falar dos pontos negativos, mas que ajude ele a conseguir o emprego? Sim, é justamente a avaliação que ele vai fazer antes, né? A preparação para isso, porque quase toda entrevista acaba tendo esse questionamento, né? É avaliar e trazer essa pergunta de que forma que ele pode atribuir e melhorar isso no seu dia a dia. Um exemplo, aí eu tenho dificuldade se um projeto, ele demora muito, ultrapassa o prazo dele, então ele vai trazer essa resposta justamente com algo que ele, com uma ação que ele poderia exercer e que ele já tem conhecimento dessa melhoria de ponto fraco dele, olha, eu já tenho conhecimento disso, né? E de que forma que eu vou evoluir com isso? Uma outra questão, não sei delegar, não sei dizer não. Então, para um cargo de liderança, pode ser que isso peque, mas é algo que ele já tem ciência e que ele está se preparando para essa reeducação. A Carla Silva, de Anápolis, mandou a seguinte questão aqui para a gente, ó. Como que ela diz quais são os pontos fortes dela? Porque ela não sabe quais são os pontos fortes e sempre tem essa pergunta. Sim. Da mesma forma que os pontos negativos, parar para fazer essa análise, né? Eu sou uma pessoa resiliente, sou uma pessoa flexível, como que eu sou no meu dia a dia e como que eu sou ali no meu dia a dia de trabalho, né? Mediante a mudanças. Eu sou uma pessoa que tem uma certa resistência a isso? Então, seria um ponto fraco. Eu sou flexível à mudança, aberta a novas informações? Eu sou resiliente? Então, fazer essa autoanálise realmente não é fácil, mas é muito importante que o profissional faça essa autoanálise antes da entrevista, para que ele se prepare. É. E o que a gente deve se vestir durante a entrevista de emprego? É claro que de um modo geral, né? Porque existem cargos diferentes. Mas, Pram, o que seria o básico para a gente não errar? Olha, defendi muito da empresa, né? Hoje nós vemos ali algumas empresas conservadoras, algumas empresas que já são mais modernas. Pesquisar sobre a empresa é fundamental. E essa pesquisa vai trazer muito de como que você vai nessa oportunidade. Hoje, quando nós falamos de uma empresa do básico, né? Para não errar, é algo com cuidado com decote, né? Com roupas curtas, bermudas, regatas, bonés, né? Você estará fazendo uma entrevista, então você tem que estar apresentável. Então, são dicas que hoje nós encontramos muito facilmente também na internet, que o profissional não tem essa dificuldade hoje no dia a dia. O importante também é fazer essa pesquisa da empresa, que vai dizer muito em como seguir. O Andréia, uma pergunta que a gente está recebendo aqui também pelas nossas redes sociais é o seguinte. É o João Batista de Uberlândia, Minas Gerais. Ele disse que quando ele estava em uma entrevista de emprego, veio a seguinte pergunta. Por que devemos contratar você? E ele não soube o que responder. Ele deu vontade de falar, porque eu estou desempregado. Mas ele ficou com vergonha e disse que não deu conta de responder. São exatamente os pontos fortes, né? Porque eu sou uma pessoa que venho para agregar, para somar com todo o time, buscar o crescimento da empresa, né? Sou uma pessoa focada. Então, ele vai buscar todos os pontos fortes dele e trazer esses pontos ali nessa resposta. Porque a empresa hoje, quando ela está com uma vaga aberta, ela está buscando um profissional que venha para somar. Então, ele tem que ter muito claro essa informação. De que forma que eu posso somar para essa empresa que eu estou fazendo a entrevista. São os pontos fortes dele. E quando a pessoa já tem um emprego e está em busca de um novo emprego, geralmente tem a pergunta, por que você está deixando o seu emprego atual? O que o candidato deve responder? Tem que falar, nesse caso, dos pontos negativos ou o que faz? Então, da mesma forma que eu mencionei ali no início, né? A transparência na entrevista, ela é fundamental. Então, se hoje ele está em uma empresa na qual ele não tem um crescimento a curto prazo, como ele quer, a faixa salarial não atende mais a expectativa de vida dele, e ele quer buscar algo com uma remuneração maior, na qual a empresa que ele está hoje não tem essa oportunidade. Eu falo que ele sempre tendo um feedback da empresa atual, ele pode seguir naturalmente e com essa transparência na entrevista, trazendo o porquê ele gostaria de realizar a troca e seguindo para uma nova oportunidade. Não tem impacto nenhum nisso. Andréia, tem mais uma pergunta aqui, pelas nossas redes sociais, que diz o seguinte, como superar o nervosismo em uma entrevista? Essa aqui foi a Sônia que fala conosco de Recife. O nervosismo, ele sempre atrapalha, né? Porque a pessoa chega ali com ansiedade, né? Uma oportunidade que vai fazer diferença para ela naquele momento, é algo que ela precisa. Então, um pouco antes da entrevista, respira, se acalma, toma uma água. Se você se preparou ali um dia antes, algumas horas antes, pensando em toda a sua experiência profissional, o que agregou, o que não agregou, você tem o seu currículo pronto, montado, você se sai bem na entrevista. O recrutador, o analista, ele tem ciência desse nervoso do candidato. Então, não é porque o candidato, às vezes, ele não consegue responder uma pergunta, é que ele está reprovado. Nós temos esse cuidado com ele, sabe? Então, nós fazemos essa pergunta, talvez voltamos com a mesma pergunta no final da entrevista, buscamos uma outra pergunta para que o candidato, ele se acalme e aí ele siga naturalmente. André, tem mais uma pergunta agora. Gostei muito dessa pergunta, inclusive, que é como a pessoa pode se sair bem durante uma entrevista de emprego virtual. A gente sabe que com a pandemia de Covid-19, esse tipo de entrevista virou uma realidade e até hoje tem sido bastante usada. Nesse caso, o que essa pessoa deve fazer para se sair bem? Ele precisa de uma conexão estável para essa entrevista, para que ela não tenha falhas, um bom áudio para que não só ele escute os questionamentos do entrevistador, mas também que o entrevistador consiga ouvi-lo bem, se preparar para a entrevista com o seu currículo atualizado, direcionar para o recrutador antes, estar preparado da mesma forma que uma entrevista presencial. Certo, Andréia, muito obrigada pela sua participação. Com certeza você ajudou muita gente, principalmente que começa a semana e agora, em busca de um novo emprego e até de uma recolocação no mercado de trabalho. Bom dia e boa semana. Bom dia, Tiara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.